Qual a principal causa de estouro do pneu? Olha só, estouro de pneu, pneu estouro, estouro de pneu. Aqui está querendo saber qual que é a principal causa. Seria buracos na pista? Seria excesso de calibragem? O que é calibragem? Muita pressão no pneu, encheu demais, explodiu. Baixa calibragem, quer dizer, pouca pressão nos pneus, aí explodiu. Não faz sentido não, né? Essa aqui eu já vou até eliminar de uma vez, que essa aqui é aquela alternativa estúpida. Toda questão tem uma alternativa estúpida, pode procurar para você ver. Já elimina ela de cara. Amortecedores velhos, será que influenciam aí no estouro dos pneus? A, B ou D? Porque seu já disse que não é. A, B ou D? Vamos lá. B, 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 letra C não é, né, Giovanna? Eu falei que não é. Letra C é estúpida, não tem. B, 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 B. Vamos ver aqui, eu vi um falando de DETRAN. Aqui, ó. O DETRAN considera o enchimento a mais como a principal causa. Aonde você viu isso, Vitor? Teve gente que falou, amortecedores velhos. B, outro também, Janaína, eu acho que é amortecedores velhos. Letra A, letra A, letra B, letra B, letra B. Vamos ver? Vamos ver a resposta? A resposta é letra A, buracos na pista. Vamos mais uma. O estado de conservação dos pneus é importante para evitar o fenômeno da aquaplanagem e garantir melhor aderência. Olha, esse fenômeno chamado aquaplanagem, que nós já até falamos dele aqui hoje, ele acontece por conta de uma fina camada d'água, aquele espelho d'água que se forma na pista, pista plana, não escorra muito bem, deu aquele espelhinho d'água, o carro flutuou ali. O pneu em mau estado de conservação, ele vai aumentar a chance e o risco de aquaplanagem? Sim. Então faz sentido, para evitar o fenômeno da aquaplanagem, a gente precisa ter pneus em melhor estado de conservação. Eu só não concordei com esse evitar, porque às vezes até pneus bons aquaplanam, até pneus bons. Isso depende da velocidade que você tiver. Você pode estar com pneus novinhos, se você estiver andando acima de 100 por hora por carro de Fórmula 1, com toda a tecnologia, ele aquaplana. Imagina o automóvel da gente. Então eu só fiquei em dúvida com essa letra A por causa desse evitar. Ele pode diminuir a chance de acontecer uma aquaplanagem. Agora evitar, isso aí não. Vamos ler os demais. O estado de conservação dos pneus é importante para conforto dos passageiros. Sinceramente, pneu novo, meia-vida ou careca, não melhora e nem piora o conforto, não. Não interfere, no meu entendimento. Então essa aqui eu já eliminaria. Para evitar o excesso de gastos com combustível. Pneu em mau estado de conservação. Influencia no consumo de combustível? Pergunto para vocês. Sim ou não? Responda, deixa eu ver o que a galera está dizendo. Pneus em mau estado de conservação influenciam no consumo de combustível? Sim ou não? Respondam aí, por favor. Sim ou não? O Antônio diz que sim. Quem mais? Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês vão responder. Opa, apareceu um monte de gente aqui, ó. Sim. Aí a Regiana falou, nada a ver essa letra C. Sim. Não, sim. Sim, sim. Vamos ver. Sim. Influencia. Um pneu mal calibrado, ele está com calibragem baixa, faz o veículo gastar mais combustível. Um pneu em mau estado de conservação, faz o veículo gastar mais combustível. E eu vou explicar por quê. Deixa eu só olhar nos olhos de vocês aqui. Porque o pneu com baixa calibragem ou em mau estado de conservação, ele deixa a direção mais pesada, não deixa? Se a direção está pesada, é porque o carro não está rendendo, ele não está solto, ele não está livre para rodar. E dá uma resistênciazinha. Essa resistênciazinha que o carro tem ali no pavimento, faz aumentar o consumo de combustível. Quer ver um exemplo prático? Quando você pega uma bicicleta, pega uma bicicleta, sua bicicleta, você anda de bicicleta? Se você encher os pneus, deixar eles cheiam direitinho, pneus novos, a bicicleta anda com uma beleza, já reparou? Agora deixa o pneu dar uma meia esvaziada para você ver. Ela já fica mais presa. E esse um pouquinho preso que o carro fica a mais, interfere no consumo de combustível, tá? Beleza? Então vamos lá. Para evitar o excesso de gás com combustível, faz sentido. O estado de conservação dos pneus vai influenciar nisso aqui, sim. Vou até colocar aqui. Esse aqui eu coloquei, mas coloquei com a meia aqui, que eu fiquei com receio para se evitar. Vamos analisar a letra D. Para a conservação das pistas de enrolamento. Quer dizer que os pneus do carro tem que estar em bom estado de conservação. para conservar a pista, a via? Não. Não tem nada a ver. Isso aqui está fora. E agora, gente, o que a gente faz? A gente vai de letra A ou de letra C. O grande pulo do gato está aqui. Importante. O que é mais importante? Evitar aqui o risco de acidente, por conta da coplanagem, ou evitar o excesso de consumo, de gasto, por conta do consumo de combustível. O que é mais importante? A palavra-chave está aqui, importante. Pergunto para você. Repetindo, hein? É mais importante evitar o acidente por conta da coplanagem, ou evitar gastar dinheiro demais por excesso de consumo de combustível. A ou C? Letra A, 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 letra A. Show! Viu como é que vocês pegaram de boa aí? É isso aí. Então, apesar desse evitar aqui eu não concordar com ele, a resposta dessa questão é letra A, e é essa que o Detran tem dado como resposta. É uma questão que pode ser melhorada, mas o Detran pode mexer nessa questão para dar uma melhoradinha nela e evitar de causar dúvida no candidato. Então, vamos lá. Obrigado.